Mano, eu nem conto pra vocês o que acabou de acontecer Babado fortíssimo Fortíssimo, mano E vocês já viram o teaser, já viram a capa E, véi, chegou a notificação aqui, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Acabou de chegar A notificação que o cara mandou que da UPS Que é o pessoal responsável por entregar as placas que vem lá de fora E, véi, chegou a hora de um milhão Placa de um milhão de inscritos do YouTube adorada Mano, deixa eu ver noção que chegou Chegou lá no endereço da minha prima, que é onde eu moro, né E agora a gente vai pausar os vídeos aqui E vamos lá buscar E, mano, caraca, eu não tô acreditando nisso, véi Chegou a placa Finalmente a placa de um milhão chegou Ó, passamos suco, passamos sol e ele com os... Correndo e metadeu de apanhando da minha E gravando, e é isso, mano Nossa, né, né, mãe Nossa, você não gostou, né Já tô agradecendo a você já por isso E, nossa, eu tô muito feliz E, caraca, véi, é sério, chegou a placa? Chegou a placa de um milhão Eu falei até lá Mano, mano Mano, a alegria não cabe no peito, véi Não cabe, não cabe, é sério, véi É inacreditável, eu tô muito ansiosa Bora logo lá buscar A gente vai lá buscar agora Mano, chegou, véi Agora a gente vai pegar, vai varrada a 380 km por hora de carro Pra chegar logo lá e abrir e pegar a caixa, receber e abrir e mostrar pra vocês Então a gente vai gravar até daqui a pouco, né É Vou dar uma pausa aqui Daqui a pouco nós voltamos, quando chegar lá Chegamos aqui na casa da minha prima E, véi Gente, é muito grande, é muito pesado Mano, uma coisa aqui que é muito chata aqui na casa da minha prima Também, que não pode gritar porque os vizinhos começaram Não pode fazer um barulho, não pode colocar a música pra ele na casa É, qualquer barulhinho que ele vê, se ele vê um grampo caindo no chão, ele já quer ir Para a boca, filete E pra quem não sabe, Mano, foi nesse mesmo quartinho aqui que eu durmo com a minha prima Que? Olha Eu falei isso? Foi, eu durmo com a minha prima, o pessoal vai entender errado Eu não durmo com a minha prima, eu durmo neste quarto da casa da minha prima Que onda essa, meu irmão Gente, parece um mencinho, muito assim Que coisa que eu durmo Parabéns, eu te chamo Iiii Mano, não vai demorar muito, vai chegar a dela também Eita, deixa tudo Olha, uma dor da outra Aqui, sobe mais, menina Ah, foda É muito, eu não sabia que era tão grandecinha E é pesada, velho É muito pesada, velho É muito pesada também Eu não sabia que era tão grandecinha Por que ninguém falou aqui no YouTube? Caraca, velho Meu Deus, ele é gigante Ai, querida É muito grandona, bebinha Que demais Vou colocar a vida, eu tô ansiosa E eles também, eles também, eu tô ansiosa Mas antes é o clichê, mano A gente tem que agradecer muito Agradecer muito, gente Sem você, nada disso aqui seria possível Aí você fala É, eu não me falei isso Mano, mas não seria quem? Sem vocês assistindo e se inscrevendo Como é que a gente ia ganhar uma placa dessa? É Impossível, mano Não tem como Quer agradecer a todos vocês que nos assistem, né? Mas também, gente Pra quem não conhece ele Quem conhece ele pessoalmente sabe O quanto que esse menino aqui trabalhou pra isso Ele passa a noite, dia de... Ó, um resuminho pra você Quando eu vim pra cá, mano Pra Brasília Eu tinha uma página no Facebook De 300 mil Essa página eu perdi Você tá falando sério? Aí, mano Eu fiquei, tipo, bem mais desmotivado Não era ativo no YouTube Daí eu comecei a ser ativo Tentar no YouTube também Graças a Deus Começou a dar meio que um pouquinho de esperança Dar um pouquinho de resultado Só que Eu não dependia só do YouTube Eu me matava Eu me matava rodando de Uber, mano Eu lembro Ela lembra Eu contava pra ela Eu rodava de Uber, mano Alugado Aí depois eu pensei assim Mano, no lugar de eu pagar o aluguel Por que que eu não compro logo um carro? Aí foi que eu entrou o ônibus Que eu comprei o ônibus E rodei de ônibus Passei aqui um ano rodando Um ano e pouco rodando de Uber Rodando e gravando vídeo Acordava às 6 horas da manhã Sim, mano Rodando e gravando vídeo Ela sabe tudinho, mano Eu rodava das 6 horas da manhã Com a luvinha Até com a luvinha lá Seimado do sol Das 6 horas da manhã Rodava até às 3, 4 Às vezes até às 5 Às 6 da tarde Pra poder bater minha meta de dinheiro Pra pagar o carro Pra pagar algumas quantinhas Então, mano Era muito sugado E graças a Deus, mano Que o YouTube deu um pouco de luz assim Falou assim Vai, meu filho Vai viver só do YouTube Com o teu salário mínimo do YouTube Sem depender de Uber E é isso, mano Estamos sobrevivemos o YouTube E hoje a gente trabalha com o que a gente gosta Que é gravação Estamos trabalhando com o que a gente gosta Falar com a câmera sozinho É tipo isso Falar com a câmera Gravar e... Tirar foto E viver essas coisas incríveis Que só ganhar o YouTube, sabe, mano E esqueci de inspiração pra vocês, mano Vocês que tem vergonha de gravar vídeo Crie vídeo Não tenha vergonha Se lance, mete o louco Mas só que é uma coisa Vocês tem que encarar a vida de YouTube Com muito amor, velho Por quê? Se não fosse o amor por gravar vídeo Eu já tinha desistido Eu tava com a carteira assinada Trabalhando já há muito tempo, mano Mas, ó Pra só vocês terem ideia Como o papo de YouTube É muito amor Eu tô nesse negócio de YouTube, mano Há papo de uns 7 anos 7 anos 7 a 8 anos de YouTube, entendeu? Tudo isso? Tentando, tentando Não dava certo E desistia E tentava de novo Com o mesmo canal, mano E é isso Mas graças a Deus Deu certo Tá dando certo Tanto é que já tem duas placas aqui, mano E é isso E a próxima conquista Que eu quero muito, muito mesmo Você já sabe Que é conseguir trazer a família pra cá Pra tipo Vai ser a cereja do bolo Conseguir trazer eles pra cá Eu quero muito lutar Com todas as forças Pra trazer eles pra cá E é isso E sem mais delongas Vamo abrir a placa E agora, né, mano O que que é nóis sem perrengue, né Vamo tirar um pedacinho de fita daqui Pra que que é isso Isso aqui É pra grudar aqui, ó Pra não ver o endereço Ah, meu Deus Ele Pronto Agora tava abrindo Vai ser um doidinho Vai, ele abre, abre, abre Ó, bem de pertinho Vamo logo tirar essa Oh, meu Deus Oh, my God Olha, outra Outra fitinha Nossa, muito excitatório Vamo pra cá agora E Vral Vral E vral de novo A última, a última A última, a última Tá acabando Fui Eita, agora Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Eu tirando de novo Eu tirando de novo Pera, deixa eu comer aqui Doze segundos depois Vamo lá Agora sim, gente Com cuidado Pra não mostrar Olha aqui, olha aqui Ó E vai E abriu É agora É agora É ele Vai, vai, vai Nem uma hora que ele só tomou uma bufa Bem com o peidão agora Vai, vai, vai É um, é dois, é três e E Ah, eu vou no preto É, agora é por do fundo E é um, é dois, é três e Não Por aqui Meu Deus do céu Que lindo Olha isso aqui, mano Caraca, velho Então mistura de plástico com peido Porque eu peidei É, tô sentindo também Tá muito forte ali Sério, tá forte Nossa, ele tá muito bold aí, cara Como é que a pessoa abre a placa E tu tá peidando, velho Abre aqui Abre aqui Abre, como é que abre Me ajuda Quem ajuda Abre essa janela Socorro Caramba, Jean Ela é muito pesada, velho Olha isso Tá puuu É muito pesada, mano Tira o plástico Eu vou gravar bem de pertinho Meu Deus Cara, ela é muito linda, velho Que linda, cara Eli Miranha Como é que é de um índio? Ai, mamãe Caraca, Eli Olha só As duas Mano, que lindas, velho Olha só, velho Nossa, Eli, parabéns, velho Que perfeita, mano Olha o tamanho de uma pra outra É muito grande Sim, mano Agora eu vou gravar a reação da bonita Gente, pegando pela minha placa Nossa, velho Linda, né, linda Que linda Que linda Você pode colocar foto com essa placa Ai, Eli, muito top, velho Muito top, gente Sério, ó Olha isso, velho Meu Deus Olha as duas, mano Eu nunca imaginei que, tipo, sei lá A gente tá nesse rumo Nesse nível, né, mano Eu namoro com o YouTube E ele namora com o YouTuber Dois YouTube Dois YouTube Dois YouTubers Dois YouTubers Eu tô muito YouTuber Eu tô muito YouTuber Eu tô muito YouTuber Eu tô muito YouTuber Mano, e eu só tenho a falar a vocês, né, velho Gratidão, gratidão mesmo por tudo isso Isso aqui é uma conquista nossa Cada um númerozinho esse daqui, mano De um milhão Representa cada um de vocês Que se inscreve todo dia Então isso aqui é muito importante É uma representatividade Eita, como garguejo Muito grande pra nós, né, mano Então é isso É muito gratificante, né, velho E pra vocês que não acreditam Olha aqui, olha Minha inspiração de acordar todo dia Levantava da cama Já olhava pra cá 99 e rodar E eu rodava pra sempre, mano Rodava muito, velho Isso daqui é uma tonozeleira minha Quando deu B.O. no meu pé Vocês lembram E meus trequinhos aqui E é isso, mano E minha caminha E vocês estavam tão mexendo sapo pra ver Tá aqui, mano Aqui que eu durmo pra sempre E mais uma coisa, mano Pra vocês que querem ver tudo Tudo, tudo que tem dentro da caixa Vamos mostrar, olha Vem essa espuminha É espuma pra não machucar, ó Tem isso daqui Que é em inglês Lá tá escrito Xingling, xingling, xingling Não, xing, xing, xing É japonês É japonês, né Então tá Acertou Aqui, ó, mano Atrás da placa Vem esses dois furinhos aqui, ó Pra botar lá Porque é pesado, né, ó Aí vem esses dois furinhos Ou ele não pode furar aqui Por causa que é da prima dele, né Vem com esse cartãozinho aqui, ó Que eu não sei o que significa Vem o plásticozinho Olha ali, isso A gente tem um dia na escada Nós colocamos uma plaquinha Uma do lado da outra Vai ter oito Não, quatro placas, mano Tem noção? É, quatro placas Isso aqui vem vazio E aqui vazio, mano Então é isso E agora, amor A gente tá indo lá Pra mostrar pra minha prima Pra Ju Pra irmã dela Pra mãe dela Pra minha mãe Vamos mostrar pra todo mundo E ver a reação deles Então acompanha esse rolê aí É isso A gente já ia parar de gravar, menino E agora, olha aí, mano Então foi tudo A reação da Wix Se esconde, não Olha aí, mano Chegou, véi Como assim, mano? Onde é que é? Nem eu acreditei Onde é que é? É muito grande Olha o tamanho dela, véi Na real, são pra mesmo São muito grandíssimas É muito grande É muito grande Mano, é equivalente a o quê, mano? De mil? Um milhão Um milhão Um milhão Eu tô passada, chocada Um milhão de cabecinhas Um milhão de cabecinhas Prima Meu Deus Olha o tamanho É muito pesado Tem ouro dentro também Tem ouro dentro Top, né? Top, mano Você só vê isso e tipo Eu voto no Google No Google, no PidRest Olha o negócio Dá um tichão Uma tacada dessa na cabeça Desmaia Olha o tamanho dela É muita diferença Muita diferença O ano em milhão É milhão Milhão Milhão, mas entende Que é milhão 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 de milhão E olha quem vem ver a placa de um milhão também O caramelo Ei, caramelo E aí, caramelo Tu vem ver a placa também? Ei, cachorro Caraca, velho Já abri aqui, já abri aqui Mano, quando tu vê o peso E aí, bonita? Tudo bem? Mano, abri, abri Eita, poxa Olha o tamanho disso, Evandro Toque lá, toque lá, toque lá Menos de dois anos Menos de dois anos Um M Meu Deus Eita, quase Muito pesado Muito pesado, né, mano? Muito top E aí, Ayla, tá vendo aí a plaquinha? A plaquinha? Eu tava falando aqui pra minha prima e pro Evandro Que a primeira foi essa daqui é de cem Aí depois vem essa de um milhão E essa daqui que vem dentro de uma maleta preta Vem dentro de uma negona, Evandro Dentro de uma negona Ai, que delícia Mano, foca, parece um diamante aqui, ó É, e ela vem com um negócio de diamante É um diamante, né? Nós pega o diamante e vende e fica rico É verdade Que palhaçada é essa? Vendendo meu diamante Filho de rapariga Chegamos aqui Chegou Vou mostrar a placa pra eles Hello Do tamanho do peru que nós fizemos no Natal Olha o tamanho Caraca, amiga É pesada, né? Muito Abre aí, abre aí Cadê o Igor? Deixa pra vocês abrirem junto Pra vocês terem a mesma espécie Pra vocês terem a mesma experiência que nós Olha aí a pista Caraca, ele também Pesadona, mano E você tá com moral o maluco é bravo quero eu quero ver que eu tô vendo é uma festinha de um milhão vamos organizar tá bom quero ver vocês abrindo agora ver a reação do dois aí a tradução a tradução coloca a tradução olha aí douradona douradona aí olha aí cara vai traduzir já tá ele já tá traduzindo aqui você fez isso uma missão um canal e mais uma coisa um milhão de assinantes parabéns você pode ter começado com apenas alguns espectadores mas sua voz paixão criatividade já tocaram a vida de pessoas ao redor do mundo e a comunidade que você construiu é enriquecida pelas histórias que você compartilha a na medida que aproxima as pessoas para homenagear esse mar temos o orgulho de apresentar a você o Golden creation Golden não sei o que aqui esperamos que esse reconhecimento especial lhe lembre o quanto você significa para tantas pessoas todos os dias você redefiniu como o conteúdo é criado e assistido uma só voz e um vídeo de cada vez que lá é um privilégio traduzir parte da sua jornada não podemos esperar para ver o que você fará a seguir parabéns a gente não quanto vocês são dedicados o quanto vocês são dedicados o quanto vocês são dedicados o e que vocês possam levar alegria para muitas pessoas continuam levando essa alegria que possa melhorar cada dia mais e aí e olha a mãe da bonita aí com cachorrinho é tanto cachorro gato também um milhão milhão um milhão de seguimores sério olha aí ó que chique esse milho ele meira top velho olha lá tá se olhando no espelho lá é douradinho pronto olha quem acabou de chegar aí aqui para ver a plaquinha também tá vai ter que ver ele vai dar para tudo e é tia agora rapaz bora ver rapaz rapaz toma te logo tem rapaz olha o peso desse aqui é pesado todo mundo que pegou falou do peso mano top né velho top né o espelho chegamos aqui as três placas três bonitas a minha e a outra gente cartiel do ele e a do ele olha esse meu Deus é muito lindo velho velho só falava uma coisa para completar né gostar para mim para ver a mãe para o meu pai mas ó vocês estão vendo aí mãe e pai se vocês assiste o vídeo aqui ó conseguiu um milhãozinho aqui em breve eles vão ver vão ver pessoalmente em nome de Jesus né pessoalmente também velho que sensação incrível mano é não tem como descrever a felicidade que eu tô velho a felicidade que a gente tá né eu e a gente todo nosso esforço né tá valendo a pena graças a Deus tá sendo compensado né mano mas é isso e eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo conseguiu mostrar para todo mundo para as pessoas que a gente conhece nossa família faltou gente faltou mas faltou a família dele né faltou a minha família faltou nossos amigos também é trabalhando trabalhando mas é isso meus amigos também se eu estiver assistindo aí ó vocês fazem parte de fazem parte isso todo mundo lembra o júlio fernando todo mundo pode falar que eu não quero muita gente gente o ítalo Victor e o Bruno todo mundo é muita gente velho muita gente eu falei já o nome dele e tal as bonitas e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje esse vídeo foi muito incrível muito gratificante para mim tem que deixar registrado mesmo e é isso gente se gostou deixa o like comentem tamo junto se inscreve no canal e é isso beijão